Vamos iniciar. Momento fofura aqui no J2 agora. Um vídeo publicado nas redes sociais da Polícia Militar do Tocantins mostra o momento da soltura de um tamanduá bandeira. O animal sai correndo livre pelo cerrado assim que a equipe do Batalhão Ambiental da PM abre a gaiola. Segundo a polícia, o tamanduá foi encontrado dentro de um buraco na região de Luzimangues, distrito de Porto Nacional. O animal passou por cuidados e como não tinha sofrido ferimentos pôde voltar para a natureza. A orientação para quem encontra animais silvestres em área urbana é nunca tentar fazer o resgate sozinho. É possível pedir ajuda pelos telefones 190 e também pelo telefone 193. Imagem sensacional, né? Jornal Anhanguera, segunda edição, está terminando. Outras notícias aqui do estado você pode conferir no g1.com.br barra Tocantins. Por lá você também pode rever as reportagens exibidas aqui no J2. A gente encerra com imagens ao vivo do Arraiá da capital. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição, oferecimento Hospital Palmas Medical, novo pronto-socorro. Agora com pediatria 24 horas.